O Vigi, você não sabe Por que a dor que estás sentindo Vem e prefere se morrer Falar o mal de mim Quisesse acreditar E agora pede clemência Arrependida quer voltar Mas será tarde De pagar o seu pecado Porque o amor fingido Nunca devia ser perdoado E a galera É a tenice do sertão de Adigo Vea Vem do santo Brasil Recordando o passado Patrocínio Átua Diniz E Ótica Paris Mas disse Vou se cumprir o seu destino Quis fazer o nosso amor Porca parece cassino Perder de sois pra sempre Mas a culpa foi tua Deixaste de ser mãe Pra quê? Para ser mulher da rua Mas se um dia Voltar isso Não te darei Meu carinho As mulheres são falsas É nada, Genival Prefiro viver sozinho E a galera E os hiperfumes Alô, Berto Alô, Guaiano R.L. Metaluja Cruza, Marte e Visterral Canta comigo assim, ó Amor Você não sabe Como eu estou sofrendo Amor Na tua ausência Solidão me apavora Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque Você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Nesse momento Estar contigo Meu amor Nessa hora Eu não seria O sofredor Eu seria O homem mais feliz comum Mais um destino A cada instante Me separa De você Desse jeito Sei que vou enlouquecer É demais Pra mim sozinho A solidão Se eu pudesse Se eu pudesse Nesse momento Estar contigo Meu amor Nessa hora Eu não seria Um sofredor Na tua ausência Vou morrer Vou morrer Na solidão Valeu Não vou dizer adeus Pra não ver você chorar Apenas até breve Pra você Amanhã Amanhã já será Muito tarde Amor Amor Para quem vai partir Agora Eu vou partir Dizendo assim Se quiser gosta de mim Me goste agora Eu vou partir Eu vou partir dizendo assim Será Será que eu mereço esse castigo? Será que eu mereço esse castigo? Será? 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 Será que ela me quer Só como amigo? Afastar essa paixão Eu não consigo Eu ando por aí Pensando nela Querendo seu amor Pra meu abrigo Será? Será? Será que ela não quer casar comigo? Será? 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 Eu quero Seu amor Pra meu abrigo Salva de Palma Gênesis Que coisa boa Delícia do sertão Recordando o passado Esse amigo de vocês Já de governo Quero rei do chote do Brasil Obrigado Diniz Obrigado Valdir Soriano Obrigado Gênes Galsami Obrigado Raimundo Fábio Silvio Treves Filho Breque Paulo Roberto Gente de perfume Obrigado E agora Quem tá mais apaixonado do que eu Vai dar um gritinho assim ó Estou revoltado Porque ninguém me ama Todo amor que arranjo Me deixa na lama Quando alguém me quer Já vivi no dilema Eu não sou computador Para acumular problemas Quem eu amo não me ama Quem eu quero não me quer Mesmo assim eu vou vivendo Por amor vivo sofrendo Por amar essa mulher Quem eu amo não me ama Quem eu quero não me quer Mesmo assim eu vou vivendo Por amor vivo sofrendo Por amar essa mulher É melhor viver sozinho Do que mal acompanhado Do que mal acompanhado Não acredito mais no amor Por isso vivo Por isso vivo revoltado Quem tanto me fez sofrer Eu paguei fazendo bem Não pretendo mais chamar Não pretendo mais chamar Pra dar mais saco Vamos lá Problema demais Se vem Você subir Quem eu amo não me ama Quem eu quero não me quer Mesmo assim eu vou vivendo Por amor vivo sofrendo Por amar essa mulher Quem eu amo não me ama Quem eu quero não me ama Quem eu quero não me ama Mesmo assim eu vou vivendo Por amor vivo sofrendo Por amar essa mulher Meu melhor amigo Me avisou Mas eu não quis acreditar Pensei que era falsidade Pensei que era falsidade A mulher que sempre Respeitei E que sempre Eu confiei Não podia Ser verdade Mas as palavras ficaram Brudando em mim Feito a cicatriz Desde aquele momento Não sou mais feliz Foi quando vi com meus olhos Que eu percebi Ele tinha razão E ele estava com ela Meu melhor amigo Dupla traição Você sumiu Você sumiu Por isso é que eu vivo Bebendo Na mesa de um bar Por isso é que em mais ninguém Eu posso confiar Por isso é que eu vivo Sofrendo Sem ter um carinho Sem nascer amigo E é por isso Eu vivo sozinho Olha quem tá apaixonado aí Essa noite eu queria Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno O Senhor me mandasse Para apagar Todos os pecados meus Quem sabe canta Eu queria Que o mundo acabasse E para o inferno O Senhor me mandasse Para apagar Todos os pecados meus Alô Timer Eu Vim sofrer A quem tanto me quis Visite Meu amor infeliz Essa noite Eu queria morrer Perdão Quantas vezes Tu me perdoasse Quantos pranto Por mim Por mim Não acabasse Pois o remasso Me faz padecer Essa é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso Por isso Eu quero Morrer Que bom Vim sofrer Vim sofrer A quem tanto me quis Vim sofrer Meu amor infeliz Essa noite Essa noite Eu queria morrer Perdão Quantas vezes Não me perdoasse Quantos pranto Por mim Derramar-te Pois o remasso Me faz padecer Essa é a noite Essa é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Peço a ajuda de vocês Por isso eu quero Morrer Por isso eu quero Morrer Segura aí E agora que tá esquentando Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Quem sabe canta Sendo assim Qualquer dia eu vou me embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar e esquecer Sei que também vou sofrer Mas varia a pena Tenta Mulher Ao homem como eu Você não deve enganar Salve de pau Isso Um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outros não lhe diz Vocês cantando comigo Se eu é A lua feliz Tô castigo Pra não se acostumar Se é A lua feliz Manda embora Pra saber me respeitar Vocês Mas ó Se eu é A lua feliz Tô castigo Pra não se acostumar Se é A lua feliz Manda embora Pra saber me respeitar Essa aqui é Essa aqui é Nivaldo Canta mais não Mas eu vou cantar pra você Na areia da praia Boa bela manhã Boa bela manhã Avistei-me com ela E fiquei seu fã Eu não tive coragem E me aproximar E me aproximar Eu não sei viver Menina da praia Eu te amo Eu te amo E não posso esquecer Menina da praia Eu te amo Sem você Eu não sei viver Agora vou mexer com o Zé Ribeiro Bom dia meu amor Estou chegando agora O dia já raiou Passei a noite fora Não chores meu amor Não faz isso comigo Eu não estou embriagado Eu só tomei um trago Com meu melhor amigo Sou louco por ti Meu amor E se isso Um amigo no mar Um traguinho aqui Outro traguinho ali Não vejo o tempo passar Sou louco por ti Meu amor E se eu não esqueci De trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto gostei De trazer uma flor Como prova do amor Que eu sinto gostei Que eu sinto gostei Que eu sinto gostei Eu já nem sei aonde Porque você se esqueci Eu vou te procurar Eu vou te procurar Se ela anda sozinha Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Quando você foi embora Quando você foi embora Eu contava com a despesa Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Eu contava com a despesa Pra você Eu contava com a despesa 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 Mas a bagaça é salada, eu não faria de casa Que é noite a te adorar, que é noite a te adorar Fazer tanta insistência, que nem faz o que você me faz Você não sabe o que é consciência, não vê que eu sou pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza, mas como se você vê o que você quer Ai meu Deus, que saudade da média, a bíblia sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado, que achava bonito no meu Deus E também, mas quando me via contrariar, que seria o que eu queria lhe fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia que era mulher de verdade Você quer Ai meu Deus Que saudade da média A filhocinha que era A mulher Às vezes passava fome A meu lado Que achava bonito Não ter que comer Mas quando me via Contrariava E se eu Nequinha de fazer Amélia não tinha menor A idade Amélia que era mulher Liberdade Amélia não tinha menor Amélia que era mulher Liberdade Vai mexer E na cena Iracema Meu grande amor Foi embora Chorei E eu chorei de dor porque Iracema Meu grande amor Foi você Iracema Eu sempre te dizia Cuidado ao travessar Nessa luz Eu falava que você não me escutava não Iracema você travessou contra a mão E hoje E hoje ela vive lá no céu Vem juntinho Que nosso senhor E lembra E lembrava E lembra Quando o solvete Suas peças E o sapato E na cena Eu cortei o seu retrato Iracema Iracema Meu grande amor Meu grande amor Iracema Iracema Você travessou contra a mão E hoje Ela vive lá no céu Vem juntinho Que nosso senhor Iracema E lembrava Quando o solvete Suas peças E o seu sapato Iracema Eu cortei o seu retrato Maravilha Obrigado Clemestino Moura Não diga mais que me ama Mas não me mata de dor Também joga-se na lama Naquele bebida Que bebê me sou Não diga mais que me ama Deixa eu me seguir a explodir Quero embriagar Só a mim mesmo Logo precisariz Meu bom te servirei Logo precisariz E a briga eu te darei Só não quero é que faça mais judiação Pra não magoar meu coração Não diga mais que me ama Não diga mais que me ama Deixa eu me seguir a explodir Deixa eu me seguir a explodir Deixa eu me seguir a explodir Quero embriagar Quem te conheço Quem te conheceu Quem te conheceu Hoje não te quer Não é mais daquela mulher Que viveu sempre ao meu coração Que viveu sempre ao meu coração Não diga mais que me ama 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 Se teu erro foi aqui Aqui você vai ter que pagar Quem te conheceu Quem te conheceu Hoje não te quer Hoje não te quer Não é mais daquela mulher Que viveu sempre ao meu lado Não tenho pena Não adianta chorar Se teu erro foi aqui Aqui você vai ter que pagar Tu és mal Tu és cruel Só vive de ilusão Deixa os meus filhos chorando Até negar-se a bênção Vou te chamar de malvada Você não tem coração Hoje em volta rapidida E para no seu perdão Vai, para onde quiser Se pra você falta homem Pra mim não falta mulher Vai, para onde quiser Se pra você falta homem Pra mim não falta mulher Bom demais! Alô, José, Alô, Augusto Triste, Estúdio e Avento Alô, Seu Avento Se és meu amigo Se és meu amigo Não me venha falar Ela vive bem ou mal Eu não desejo saber Meu grande amigo Pra que rever o passado Se por ela eu fui torturado Se sou falado tentando ser Se és meu amigo Não me venha falar Se ela me enreende o mal Eu não desejo saber Meu grande amigo Pra que rever o passado Se por ela eu fui torturado Se sou falado tentando ser Botanzele nas ruas da noite Os mares bebendo Vejo a noite morrendo Se nem heredito se quer Por Deus te peço Se tu és meu grande amigo Não venha aumentar meu castigo Falando no nome daquela que é Por Deus te peço Se tu és teu grande amigo Não venha aumentar meu castigo Falando no nome daquela mulher Boa demais Boa demais Alô grande vó Alô se vó Ela desolver o rei do jato do Brasil Pra recordar do passado Ela foi embora Estou fazendo o promail O Ermão中 É tão cruel, tinhoso, 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 tinhoso É tão cruel, a solidão É tão cruel NLAN Não vou pedir perdão a ela, não fica bem, para o homem como eu. Ela escolheu o que deseja, e assim seja, pois agora me perdeu. Entregue a Deus o que ela fez contigo, entregue a Deus, aceite um conselho amigo. Se ela errou, o erro não vale nada, aqui mesmo na terra, ela será fascinada. Entregue a Deus o que ela fez contigo, entregue a Deus, aceite um conselho amigo. Se ela errou, o erro não vale nada, aqui mesmo na terra, ela será fascinada. Se ela errou, o erro não vale nada, aqui mesmo na terra, ela será fascinada. Se ela errou, o erro não vale nada, aqui mesmo na terra, ela será fascinada. Se ela errou, o erro não vale nada, aqui mesmo na terra, ela será fascinada. Se ela errou, o erro não vale nada, aqui mesmo na terra, ela será fascinada. Se ela errou, o erro não vale nada, aqui mesmo na terra, ela será fascinada. Se ela errou, o erro não vale nada, aqui mesmo na terra, ela será fascinada. Se ela errou, o erro não vale nada, aqui mesmo na terra, ela será fascinada. Mulher, deixa ser tua moradia, pra viver de boemia, me desir de cabaré. E eu, pra não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa, mesmo sabendo quem é. E eu, pra não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa, mesmo sabendo quem é. Nós vivemos em bebida, sem consolida, sem guarida, o mundo é enganador. Vai, Gerval! Quem era eu, era do quem são agora, companheiro de outrora, elimino do amor. Quem era eu, quem era eu, quem era do quem são agora, companheiro de outrora, elimino do amor. Quem era eu, quem era do quem são agora. Como era o mando? Quem era o mando? Pra já ser, mesmo, o meu rei do Sol, do Brasil, de revelar só no ano passado. Meu vizinho jogou, uma semente no seu que tal De repente brotou, um tremendo matagal Meu vizinho jogou, meu vizinho jogou, uma semente no seu que tal De repente brotou, um tremendo matagal Quando eu venho perguntar, mas tu é esse que eu nunca vi Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí Mas foi que estava no superar, o patrão estava devido à jogada Porque o cheiro era bom, e aí sempre está uma rapaziada O todo se escopiaram, houve todo dia uma comparação E deram o bote perfeito, pegaram todos eles, a periguação da rua Na hora do chateca, iaia, o safado gritou Não precisa me bater, eu tô de padeja, eu tô de padeja Olha aí, eu conheço aquele marco, chefe, ia E saber se ele levantou Atos federais, campearam e levaram, vizinho inocente A delegacia de quem se dotou Não sou agricultor, desconheço a semente Atos federais, campearam e levaram, vizinho inocente A delegacia de quem se dotou Não sou agricultor, desconheço a semente Ei! Essa é a de novembro, vem do chato do abril, vem do ano do passado Alorante Mendes O Pé Linha Galera de Corel Wilson Tum Olha aqui, segura aí Cadê a salva de palma aí, porque agora a festa Vocês vão cantar comigo, hein? Já que tá encerrando aqui a nossa participação especial Eu vou cantar aqui com a música que todo mundo canta, hein? Inclusive o meu amigo Diniz Das Ótica Diniz A maior rede de óptica do Brasil Ótica Marins Meu amigo Vidal Olha, o Hilton É um prazer enorme ter vocês aqui das Ótica Diniz Ótica Marins Lugar de gente feliz Gênesis e perfume, meu amigo Humberto Paulo Roberto, matéria-prima Agora eu vou chamar aqui as dançarinas, os dançarinos Pra nós encerrar Essa é a nossa parte musical Do nosso DVD Com a presença do doutor de Assir Marci também Aqui marcando presença Renato Black Oh, esse é o Moreno que eu adoro Renato Black Eu não posso ficar, mas nem ouviu com você Quem sabe canta? Sinto muito amor Mas já pode ser Quero ouvir Moro em Sassana Se eu perder esse pé Sai agora às nove horas Só amanhã e amanhã Mas além disso, mulher Tem outras coisas Quero ouvir Minha mão não dorme igual Só me ouviu com você Eu tenho a minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar Mas nem ouviu com você Sinto muito amor Sinto muito amor Mas já pode ser Moro em Sassana Se eu perder esse pé Se eu perder esse pé Se eu perder esse pé Sai agora às nove horas Só amanhã e amanhã Mas além disso, mulher Tem outras coisas Minha mão não dorme igual Mas também não dorme igual Mas ainda não dorme igual Mas ainda não dorme igual Eu tenho Palhaço do Rio Grande do Norte Alô, Portugal Alô, Portugal Alô, Portugal Maravilha! Valeu, delícia do sartão! Estrutura em evento, valeu, seu neto! Valeu, Ceará! Valeu! Sou filho único! Eu tenho a minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar Fazer um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em sassanha, seu terreiro estranho E sai agora às onze horas, só amanhã e manhã Mas além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme em quatro Eu não posso ficar, não posso ficar Eu tenho a minha casa pra olhar Eu tenho a minha casa pra olhar Eu tenho a minha casa pra olhar Eu tenho aqui